E aí será que eu zero? Eu coloquei logo 30 créditos ali que você está ligado, né? Caralho, mano, eu vou adorar a rasteira desse maluco, velho. Toma, cuzão. Ai, que arrombado. Toma, pau na lumba. Mano, hoje eu não vou salgar para o desespero de vocês, seus filha da puta. Eu já não vou salgar para o desespero de vocês, seus filha da puta. Mano, a máquina apela demais, velho. E é isso, mano? Que isso, velho? Isso, mantém, mantém. Mantém o ritmo. Ai! Tava ganha a ficha. A ficha é ganha, já, mano. Esse maluco é roubado aqui, velho. Não tem como fazer nada contra ele aqui, é difícil demais, mano. Isso, horrores. Não dá, não precisa nem pular em cima dele, mano. Tem como. Ah, Sashio, deixa ela ganhar, mano. Não tem como, Sashio, tira tudo aqui. Não tem como. Como é que ele faz especial, mano? O cara tira o bagulho com um soco, velho. Que porra é essa, mano? Cadê o especial? Ah, mano. O cara tira o especial no furacão com um soco, velho. Como isso, mano? É isso. É isso! Mano, não tem nada que eu possa fazer aqui. É isso. Isso, otário. Solta mais magia aí. Isso, filha da puta. Ai, caralho. Que aí? Isso. Mano. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Ah, na... Tch... Não! Isso, otário. Que... Moça! Solta, cretino! Ah, moça! Sachi, vai se fuder, porra. Que isso, velho? Mano, vai se fuder, caralho. Que isso, mano? Olha isso aí, mano. O cara não quis me matar, velho. Morri. Morri. Que isso, mano? Ah, é difícil, hein, velho. Não tem como, velho. O cara não deixa nem passar o especial, velho. Mano do céu, velho. Não tô fazendo nada, velho. Olha que filha da puta, velho. Mano, cara, tch... Ah, mano. Que isso, mano? Mano. Não vou nem fazer especial nele, mano. Se liga, ó. Não tem como, velho. Faz especial nele não adianta nada, velho. Máquina filha da puta. Ela não para, mano. Esse golpe dele, do Shoei de descer, ele... Olha isso, velho. O cara me deu o chute. Bom, acho que eu peguei um pouco... Mano, olha... Olha só o life que foi o especial. Se liga. Que isso, Rugal? mano do céu, velho. Tem sido... Ah, ah. Ah, ah, ah. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto